Olá, meu nome é Renata, eu sou a médium deste canal, o canal Nem Tudo é Macumba. Eu tô aqui emocionada, com os olhinhos cheios de lágrima, com a carinha marcada de choro, muito grata, muito feliz por entender o propósito de Deus, né? Por entender aonde que Deus age, como Ele age. Hoje eu recebi um presente. E mais do que o presente, eu recebi a certeza que já vem me tomando forma, né? No meu sentimento, no meu pensamento há algum tempo, de que eu tô no meu propósito, de que eu vivo o meu propósito, de que eu tô no lugar certo, vivendo o certo, fazendo o melhor que eu posso na minha missão divina e espiritual. Hoje, uma grande amiga, que mora na Bélgica, eu aqui no Brasil, ela me presenteou com esse mimo, com esse amor, com essa coisa linda, em forma de presente, pra celebrar um ano de atendimento. Um ano em que nós nos conhecemos, através de um período, de um processo delicado, pelo qual ela tava vivenciando. E a gente sabe que Deus não faz nada à toa, né? A gente sabe que Deus não faz nada em vão. E ela foi atendida na primeira consulta, daí ela voltou, daí ela voltou, daí ela voltou. E hoje ela é atendida semanalmente, por vários outros processos, por várias outras vivências. E hoje eu acompanho a evolução dela, hoje eu acompanho o amor de Deus sobre a vida dela, o cuidado da espiritualidade sobre os caminhos dela. E hoje eu tô aqui pra agradecer e celebrar, junto a ela, um ano de atendimento, um ano de consulta, um ano de amizade, um ano de acolhimento, um ano de dores, de dificuldades, de puxão de orelha, um ano de sorrisos, de lágrimas, de gestos, um ano de orientação espiritual e um ano de evolução. Porque hoje nós vemos a evolução dela, a partir de cada processo. Então, esse vídeo é pra agradecer não só a ela, mas principalmente a espiritualidade, por me permitir celebrar, atender, orientar, através de consultas, de palavras, dos vídeos, das publicações, colocar a minha missão espiritual em prática. Ainda que eu seja tão falha, tão pequena, tão infeliz, muitas vezes, em gestos, propostas, considerações, posicionamentos, mas humildemente reconhecendo o tanto que eu sou limitada, o tanto que eu sou pequena e o tanto que eu preciso evoluir. Mas grata pela oportunidade da partilha. Um beijo grande a todos, um beijo grande a Priscila. Obrigada, minha querida.